Hoje eu vou fazer esse brinco aqui, ele é bem simplesinho, pequeno, tá? Já que eu tenho feito alguns brincos maiores, esse aqui ele é simples, fácil, tá? E ele é pequenininho também. Então eu usei dois tamanhos de pérolas, qualquer tamanho, desde que sejam tamanhos diferentes, né? Pra dar esse efeito aqui, tá? É uma base de brinco, anzol, cristais, esse cristal aqui eu acho que ele é o número 4. Se você também não tiver esse cristalzinho, pode ser miçanga, mas o cristal é bacana porque ele deixa mais, mais delicado o brinco, né? Mais chiquezinho por causa do brilho, ó. Mas pode usar miçanga também. Tá? Um alicate pra que a gente coloque essa base aqui, uma agulha e vou usar também esse fio de nalho número 0,25. Bem fácil de fazer. Eu coloco um cristal, coloco a pérola, a pérola menor, tá? Agora eu vou colocar seis cristais. Agora eu coloco a pérola maior, assim, e mais seis cristais. Então, ficou assim, ó. Um cristal, a pérola menor, seis cristais, a pérola maior e seis cristais. Aí eu puxo aqui, ó, até o finalzinho aqui do fio, né? Deixo um espaço. E vou entrar aqui, ó. Na pérola pequena, na pérola menor e no cristal. Então, ó, ficou assim. Eu venho com a agulha e vou entrar aqui nessa pérola menor e nesse cristalzinho. Olha só, super, super fácil, né? Agora aqui eu vou passar, eu passo aqui, ó, a agulha por essa argolinha e vou descer de volta, ó, por dentro do cristal e da pérola. E vou dar a volta em todos esses cristais, tá? Pra que fique mais firme, tá? Ó. Passo por dentro de todos os cristais. Da pérola. E volto aqui por esses cristais também, ó. Acho que não tem um brinco mais fácil e rápido que esse aqui. Aí a gente sobe aqui, ó. Passa também por dentro daquele cristalzinho, né? Vamos passar logo aqui. Ó. Aí eu entro aqui nesse cristal. E tá pronto o brinco. Tá? Aqui eu vou dar um nó. Ó, deu um nozinho aqui, tá vendo? Tá? Eu dei um nozinho aqui, agora é só cortar. Olha só, ele é simples, mas ele é bem delicado, né? Pra quem gosta de um brinco meio nozinho, esse é legal. Não é fácil de fazer, gente? Super, super, mega fácil. Rapidinho a gente faz. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.